Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Mais uma olhinha dos condicionais continuando Vou fazer a revisão, já tá no todo exercício 4 E tem... Nossa, tá bebendo água, aliás Põe uma garrafinha aí do seu lado Se você tá vendo em sequência as aulas Deixa eu tomar água, é importante, hein Ó, e tem exercício número 4 Verdadeiro ou falso? Então a gente tá continuando Essa revisão de tudo que a gente aprende até agora O N é infinito? Certo, esse N não lê N Nem conjunto dos naturais Isso aí, aluno, gostei, gostei Você é aluno de matemática de saber? Aliás, pergunte isso aqui pro seu pai Às vezes ele não vai lembrar, provavelmente ele não vai lembrar Você já está sabendo muita coisa E outra, seu pai não usa isso, né? Enfim, isso Perguntei pro papagaio, o papagaio ele não vai saber, certeza A não ser que ele é do super notado Enfim, item, foca, foca, foca O conjunto dos naturais é finito, professor Eu lembro, claro, que assim, ó Eu abro o conjunto E aí eu ponho três pontinhos Quando eu coloco três pontinhos é infinito Então tá errado, é falso Só isso, aluno Só isso Mas, ó, questãozinha Não é muita gente que acerta isso aqui, não, viu? Pode ter certeza Item B O zero O zero O que é zero? É um? É dois? É três? Zero é? Zero Então é isso É isso que ele tá aprendendo Foca na pergunta, tá bom? É o menor número natural Opa Não ficou tão completa a questão Mas às vezes pode vir assim na sua prova E é proposital Mas tenta lembrar, ó Conjunto dos naturais Então isso aqui é conjunto dos naturais Qual que é o menor número do conjunto dos naturais? É o zero Então, sim, é verdadeiro Item C No conjunto dos naturais O asterisco Não O que é? Não nulos Isso Se é não nulos, o zero, não pode estar Aí ele pergunta O zero é o primeiro número? Não Só isso Ó, é essa questãozinha aqui, ó Pergando pro seu pai Ou pros seus pais Cachorro Papagaio Pro seu irmão Ou até um amigo seu Que às vezes tá estudando É questãozinha difícil, hein? Não é todo mundo que é certa, não Item D Entender Entender Seja E O que é E? É um conjunto Um Ou uma letra Ou um número Vamos ver Vamos ver Ó, é um número Porque, ó Se você continuar lendo, ó Antes Antes Vamos por partes Você não sabe o que é E? Vamos ler Então, ó, foca no D Se E É o antecessor Não sei o que é E Vou desesperar Não vou fazer mais algo Não Vamos continuar Que a gente respira E tenta resolver Então, vamos lá O antecessor de 7777 Então, ó, um pouquinho em cima 7777 Se eu só te perguntar Qual que é o antecessor desse número? 7000 Isso aí é difícil Faz com calma 7776 Muito bem Então, esse é o antecessor Agora vamos ver, ó Então, E é 775 Peraí Aqui que ele perguntou E é o antecessor Então, ele chamou o antecessor de E E ele tá perguntando O E é 776? A gente viu que Não É falso Só isso E E tem E E aí tem E Não, não tem nada a ver Agora, aí tem E aqui, ó Por isso que eu tô contando aí, ó Vai olhando aí Não é aqui, né? Aqui é a minha tela Você olha aí, ó No caso aí embaixo C F É o número É o sucessor de G E F mais G Igual a 15 Então é F Já chorei Ó, essa questãozinha é da hora A gente vai fazer ela até Porque, ó Eu acredito muito Que quem sabe o mais Sabe o menos Mas se você não sabe o mais Se você só sabe o menos Você não vai saber o mais, entendeu? A gente sempre tenta ir um pouco a mais Então no dia que você chegar na sua prova Ou em algum momento Às vezes também você pode Ter que querer fazer Olimpíadas de matemática Muito da hora Teve a OPEP É Teve uma prova aí de Olimpíadas Que eu não lembro como é que chama Enfim Foca Ó Enfim Isso aqui é importante pra você Vamos lá Vamos pro supor, pai F É o sucessor de G Então ele já tá afirmando isso daqui O que só com essa frase Você pode fazer? Ah, professor Pode sim, ó F É o sucessor de G Então ele Ó Se eu perguntar O F é o sucessor de G? Se eu escrever desse jeito É Eu consigo ver Não é isso Você tem que traduzir Isso daqui Pra algo que você visualize Então vamos lá Se F É o sucessor Ele tá afirmando De G Então a gente pode afirmar Que F É o sucessor de G Ele tem que vir logo depois do G Beleza? Aí ele vai Continuar perguntando F Mais G É igual a 15 Hum Vamos pôr aqui, ó F Mais G É igual a 15 Beleza? Ó E esse aqui Você sabe Que é G Mais 1 Você sacou? Você conseguiu ver qual número? Porque normalmente O que que você faz? Qual que é o Sucessor do 5? É o 6 É a mesma coisa que você falou Lembra que o N referência? N mais 1 É sempre entre mais 1 N é o que? É o próprio 5 Então 5 mais 1 6 Então G mais 1 É F Sir, como que G mais 1 Dá F? Calma, aluno Vamos por partes Que você vai conseguir ver E ele tá afirmando Que F é 7 E G é 8 O que que a gente pode fazer? Essa daqui A gente pode definir A gente pode afirmar Que F É G mais 1 Sir, eu acho Que eu consegui entender Então, aluno Esse daqui Que é o pulo do gato Você conseguir visualizar Que G Que é F, no caso O sucessor É o antecessor mais 1 Que no caso O antecessor é o G Mais 1 Porque agora O que que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui E jogar aqui F A gente substitui o F Por G mais 1 O G é o próprio G E o 15 é o próprio 15 Se eu tenho um G e um Se eu tenho dois gatos Eu junto eles e vira 2G Toda vez que você tem uma equação Você vai ver isso daí Calma Bem tranquilo Você vai jogar o 1 pra lá Vai vir negativo Vai ser 15 menos 1 E aí o G Vai ser 14 E toda vez que tem um número Multiplicando A gente passa ele dividindo Vai ser Sir, eu não lembro disso Calma Isso aí a gente vai ver Com muito mais detalhe Mais pra frente Que é 14 Dividido por 2 E G Deu quanto? Deu quanto? 7 Muito bem Aí eu te pergunto Agora ó Sabendo isso aqui Você pode falar Que G É 7 E quanto que vale o F? F É G mais 1 Então é 7 mais 1 Escreve lá F é 7 mais 1 Que é 8 Isso aí está É verdadeiro Calma Ó Ele falou o contrário O F ele deu 7 E o G ele deu 8 Então é Falso Então a resposta vai ser Falso Só isso Quer dizer Fiquei confuso Vê de novo com calma E você respira Vê Faz de novo Tenta fazer você sozinho Você vai dar certo Qualquer coisa Deixa uma pergunta Um comentário E bora estudar Bora, bora, bora So E o check Verdade 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 Dá um rush Rush Check 4 Exercício 5 Bora lá Escreva Escreva O sucessor E o antecessor Quem que é o antecessor É o que vem antes Então os antecessores Vão vir aqui E os sucessores Vão vir depois Então é bem fácil Qual que é o antecessor Do 1 0 Sucessor 2 Antecessor Do 18 É o que vem antes 17 Depois 19 Antes do 9 8 Depois do 9 9 10 Só isso Aluno Mas pratica isso aqui Faz tudo Ah não Isso é fácil Não vou fazer Faz Isso vai te ajudar A ganhar confiança Entendeu? Beleza? Antes do 87 86 Depois 88 Ó Esse daqui é pegadinho Às vezes tem um de guerra Antes do 100 é o 99 Muito bem E o depois 101 Antes do 1706 Começa ó Forçar sua mente 1706 Antes é o 1705 Isso aí Aluno E depois 1716 1707 Isso aqui é bom Pra você já ir praticando Coisas Somente Trabalhando Ó Esse aqui é legal Esse aqui é pegadinha Mais do que esse E aqui Qual que é o Antecessor Do 100 mil 999 Mil 999 Da hora Da hora Isso aqui Se você tem dúvida Deixa no comentário E o Sucessor É o que vem logo depois Então é o 100 mil E um Já pega aquela canetinha Da hora Dá um check Se você errou Vai de novo Até você dar aquele check E bora Pro exercício número 6 Bora Bora O alfabeto Certo Tá muito longa Essa questão Algumas aulas Normalmente eu faço Aula bem curta Bem chuta Só que tem uma outra aula Que eu vou fazer Um pouquinho mais longa Pra você acostumar A ficar com a sua Bunda quadrada Pra você ficar parado Desculpa aí o termo Você precisa ficar Você acostumar A ficar estudando Porque tem provas Que elas são longas Normalmente você vai ficar Às vezes uma Duas horas Às vezes pra fazer uma prova Principalmente de matemática Então vai ter algumas aulas Que eu vou tentar fazer mais longa Então se você começou essa aula Tenta ir até o final E depois Se você precisar Fazer de novo Você faz de novo A questão Mas tenta Ficar aqui comigo Do começo ao fim Que isso vai te ajudar No psicológico Você vai não conseguir Não tem problema Pausa Depois você volta Não tem problema Mas tenta Então vamos lá E tem exercício número 6 No alfabeto A ideia do antecessor E sucessor Também pode aparecer Hum que interessante O sucessor Ele vai explicar agora O sucessor Da letra A É o B Não faz sentido Qual que é o sucessor Do B Qual que é o sucessor Do A É o B Agora qual que é o Antecessor do A Não tem professor Isso mesmo Não tem Acabou Simples Pois Imediatamente Após a letra A Aparece o B Lembra Tem que ser Imediatamente depois Tá Vou apagar tudo Pra não ficar confuso Então aqui A gente tá aqui E o antecessor Também é a mesma ideia Só que Minuantes Beleza Então Pensando no alfabeto Indique Identifique o antecessor E o sucessor D Da letra B Da letra F Da letra K Da letra LZ Eu já coloquei A tabelinha aqui Tabelinha Eu coloquei já O alfabeto todo aqui Pra ser mais fácil Do visual Então B como referência O antes Que seria o N Menos 1 Mas não dá pra fazer isso Com letra Mas em termos de posição Se você pensar que o alfabeto Que é a primeira posição Segunda posição Terceira posição Daria pra fazer Qual que é a posição do B É 2 Então 2 menos 1 Vai ser a posição 1 Beleza? A posição 2 mais 1 É 3 Então é o C Então o antecessor do B É o A E o sucessor do B É o C Bem legal, hein? F Pega o F como referência Qual que vem antes? Antes e? Professor, e depois? Não tem Não, aluno Pensa A, B, C, D, E F, G Então depois é o G É que eu não coloquei Numa linha, né? Mas eu poderia ter colocado Isso aqui numa linha inteira Aí fica mais fácil de visualizar Inclusive eu já te pergunto O alfabeto é finito Ou infinito? Sir Finito Porque tem começo e fim Perfeito Tô de bola Nem tem essa pergunta aqui Mas a gente só tá estudando a melém, hein? Ó, K K E tem C Vou pegar o K Qual que vem antes do K? J Quem que vem depois é o L Em outras palavras mais bonitinhas Antecessor e sucessor Pronto Taca lá J, L Pronto Pega agora a letra L como referência Então agora é o L como referência Quem que é o antecessor? K Qual que é o sucessor? O N J, K, L, N, N Beleza Então qual que é o antecessor do Z? Ah, tá A gente tá aqui, né? E tem E Antecessor é o Y Quem que é o sucessor? Professor? Não tem Não tem Pronto Faz isso Acabou? Pega a canetinha da varinha Parabéns aluno Vou pegar o roso E check E bora Pra mais um exercício Se não me engano é o último Bora fechar com chave de ouro Faca, foca, foca No código No código Que código? Aqui ó No código Ó, ó, ó Calma, lê A seguir Troque as letras Pelo antecessor E descubra o animal Com o maior cérebro Que nasce pesando 100 quilos Certo? Que que é esse? Calma, o que que ele quer fazer? Troque pelo antecessor Então vamos lá A, B A, B, C, D E, F Quem que vem antes? E A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M Qual que é o que vem antes do M? É o L Lembra? A gente só tá querendo saber o antecessor Ele perguntou qual é o sucessor do F? Não Então você nem precisa saber Ele só tá querendo saber o que vem antes Quem que vem antes do F? A gente já fez Quem que vem antes do F? É o E Vou tacar o E lá Beleza? Vai ficar bonitinho A, B, C, D, E, F, G Então quem que vem antes do G? Coincidiu aqui, né? Mas não era pra ser F Quem que vem antes do B? Vou te dar o tempo aí pra responder Muito bem Quem vem antes do B é o A A, B, C Então é o A Elefa Elefa O que é isso? Elefa Elefa Eleva Não, ele é fa Com fa Antes do O A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O Opa N N de navio Eu tô com fone Putz, fiz a questão em torno Vamos tirar agora Dá tempo E não vamos fazer de novo não É assim mesmo É Esqueci de novo O Elevão Elefão Se vocês soubessem já sabem 100 quilos Nascem com 100 quilos Não dá pra saber já o que é Então antes do U É o T E o antes do F A gente já fez É o E Será que como é que você sabe o que é T? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U Então antes do U É o T Elefante é a nossa resposta Imagina Ele já nasce com 100 quilos Cerca de 100 quilos É muito quilos Beleza Então aluno Falta um check Bonitinho Um check Duas de clarinha agora Dá o check Agora parte pra abraça Aluno Então Essas foram nossas aulas Quando a gente juntou Conjuntos naturais Sequência numérica Contensor e sucessor E eu coloquei já umas questões Mais elaboradas E quem sabe o mais Sabe o menos Mas pra você aluno Você tá dominando até letra Você tá até trabalhando com N mais 1 N menos 1 Então Bora continuar estudando E bora estudar demais